salve salve rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente veio visitar os parentes aqui em Requinã Aitken a ser o mais novo membro da família nosso primo Davi filho do meu primo Juliano e da Pri aí a gente veio aqui conhecer o danado a gente chegou ontem né mas me deu para gravar porque tava muito muita chuva aí até desanimei de gravar acordamos já tomamos aquele café fomos lá no mercado brasileiro comprar mortadela presunto pão francês quem não gosta um pão com mortadela né presunto e queijo estacionamos o carro aqui ó o danado aí levar o cachorro para fazer um cocô na rua meu pitibú aqui quem não conhece meu pitibú o nome dele é Pingo 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 é bravo para caramba em pesa menos de 2 kg é a dona encrenca tá lá falando aqui é onde que a minha tia mora nesse prédio ó daqui dá para escutar a voz dela é a plantação aí ó é a plantação aí ó perto da rua ninguém pega em você quer o que cebolinha imagina se fosse no Brasil sobrava um desse aqui é uma barcona aí ó ó lá onde é onde que mora minha tia mora é aqui ó aqui ó onde tá essa telinha daqui depois que tá a voz da dona encrenca da rua do japão aqui para vocês é uma plaquinha aqui cachorro não sei que tá dizendo mas eu acho que é acho não sei não sei ler não sei ler nossa cigarro doidona ó os políticos não vou votar aí nenhum que é tudo ladrão aqui ó a plaquinha de tomareia ó isso aqui é o famoso stop olha a cor desse carro que da hora rosa e as casas do Japão olha lá ó terrenão ó plaquinha de contra mão Ontem eu ia gravar A gente vindo pra cá Aí começou a cair um pé d'água Não dava pra enxergar nada Aí acabei nem gravando Eu ia fazer o vídeo da gente vindo pra cá Mas acabou que não deu Mas ainda vamos gravar mais coisa Hoje aqui é domingo A gente só vai embora amanhã, segunda-feira Que amanhã é feriado E vamos tentar gravar alguma coisa Com os primos aí Pra você conhecer aí a minha família Esse aqui tá mais pra um Daily vlog, se fala Vou mostrar um pouquinho aí Das ruas pra vocês Enquanto o cachorro vai fazendo cocô no meio da rua Aqui é meio que interiorzão Esse aqui é tudo terreno pra vender Ó o doido vindo Onde o povo joga lixo As casas antigas do Japão Ó aqui tem bastante terreno Aí vamos virar aqui Já demos uma volta no quarteirão O cachorro vai fazer um xixizão E um cagão Aí já chegamos de novo aqui A barca tá lá Vamos voltar lá que eu vou mostrar a minha tia pra vocês E muito mais A barca tá lá que eu vou mostrar a minha tia pra vocês E muito mais A barca tá lá que eu vou mostrar a minha tia pra vocês E aí E aí E aí Manda um recado lá Pra tia de Parapônica Pra quem? Pra tia de Parapônica Mandou você mandar um beijo pra elas É pra Drica Célia Olha lembra de todo mundo É Ai a outra Esqueci o nome da outra A Luciana Especial pra Dora Lucia Né Dora Lucia Elas queriam ver você A primeira vez agora que eu for pra lá Eu fiz em Parapônica Eu nunca fui Ninguém me levou Tá Dora Lucia Quando eu falava de Ita Já tava lá E eu ficava Eu sobrava Mas tô com muita saudade de você Né Quando o lego foi eu vou junto Você quer meu tio Toninho Pra quem não conhece Manda um recado aí tio Fala oi Oi Como é que chama lá mesmo? Parapônica Parapônica Ana Luzia Mas quem eu não sei A Ana Luzia é mãe da Lúcia A Ana Luzia? É Esqueceu A Grinca Irmã da Luzia Lembrança pra vocês todos aí A gente vai passear aí Quando nós vai passear lá? Eu quero ir Né Fazia tanto Mostra a plantação do tio A floresta É tudo o tio que planta Tomate Eu não conheço nada aqui O que que é o que aqui? Pimentão Ah esse aqui é pimentão Olha Pimentão Tomate Tomate Lá cebolinha É cebolinha? Aqui é cebolinha Aqui é salsinha Aqui é coentro Aqui é minhas flores Minhas florzinhas Couve É o que dá pra gente cuidar lá do Rio Grande E aqui é no quarto andar Olha o Japão do alto como que é E esse aqui pra quem não conhece é a dona encrenca Sai do celular É eu Como que chama É sérgio É mel É sérgio Não é um pio dela É É sérgio Não é mel Você vai fumar eu colhendo Olha tia colhendo O que que é isso aí tia? É almeirão Almeirão Isso aqui é almeirãozinho Que salva a minha saladinha Quando eu não tenho alface Vai tá bonito né? É Os pés de alface já comi tudo Leandro Aí eu vou tirando Tá vendo? E esse de baixo é beterraba? Isso aqui é beterraba A beterraba que você comeu ontem na janta Era daqui Nossa Será aqui ó Olha aqui ó Já tá outra Tá vendo? Eu tirei cinco beterraba E aqui é beterraba também Mas não nasceu ainda Não nasceu Não brancou ainda Aqui também é beterraba Pra não ficar sem Aqui é coentro Esse aqui eu ganhei da Viviane no dia das mães Oi Daí Não morreu? Não Eu ganhei na cestinha Daí eu tirei da cestinha Ficou uma semana lá na estante Daí tirei de lá e plantei aqui Que nasceu Esse aqui é novo Nossa Esse aqui eu ganhei do Fabrício Tem cinco anos Nossa Também dia das mães Daí eu já te fiz muda É que eu concordei ontem Nem que tinha duas rodas Eu concordei ó Tirei Aqui Essa aqui é muda daqui Olha da minha mãe Tá celoso nenê Eu quero um nenê Morrendo Morrendo Já caiçou Não é bom Eu quero um nenê Eu quero um nenê Que lindo Você já tá comendo sozinho E tá cheirando Tá esfriando Ah esfriando Pelo nariz Caifou Isso Ai que delícia Vai ok Meu Eu olho esses filhos dele Dá um terrancaifou no meu Olha os filhos do Leandro Debaixo também Oi velho Fica com raiva também É muito assim ó O dia que você passa uma curva É que você já passa no Leandro Ai fica batendo aqui Olha o forrasqueiro Esse aqui não assa hoje não Ele é azul Ah tá bom já Papai ele veio chão Aqui tá igual a casa da Daniel Shida Aqui tá igual a casa da Daniel Shida É sempre assim agora Com feijão Com feijão Com feijão Você come feijão? Com Ô Tonho Tá assando Tá assando hein Leandro Tá Falou que você tomou choque Eu tomei choque Pra deixar Que aqui é o melhor churrasqueiro Que eu já tô Creme pra jogar em cima É que ele tem que ficar 10 minutos Senão o creme pisava Entendeu? Eu acho que eu tenho que tirar ele da forma Agora eu vou pegar Ele sai Vai dar certo hein Vamos lá Tá na torcida Mas dá ou é? Vamos lá Ah tá quente Tá quente Não pega Eu pego Não põe Não põe Que nem tem a bola Você não vai dar a bola? Não? Aêêê Agora eu vou fazer o creme pra pôr Tá pra nós papás Tá bom? Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Então depois do creme tudo Eu põe de cima Agora eu vou fazer Alice fala, que o Lê? É? Alice fala Oi meninas, tudo bem? Como é que o meu menino? Deixa seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal! Olha a cara da mano. Não pode ver bolo. Não tem outra faca? Não tem outra faca? Uau! Oi, Shih! É o melhor que eu posso apresentar. E agora? Espera aí. Segura. Já saiu o embíguo dele? Já saiu o embíguo? Sim, amor. Uau! Yama! Monchi Fujite! A gente já tava perguntando quando ia ser. Deixa eu sentar com Rui. Comer o bolo daqui. Agora ela vai trazer o bolo dela. Não tem que comer na hora que sai do forno. Tá ruim pra caramba. Acompanha as histórias aqui. Escolheu a comida lá, né? Mandou ela escolher a comida, né? Aí ela falou da língua dela. Daquela raça lá. A Caora não entendeu nada. E a Caora imitou ela falar. Igual tem alguém que eu gosto. E a mulher entendeu. E a mulher entendeu. Depois ela voltou. E viu que eu era brasileira. E eu também. E aí, você é brasileira, né? E ela também? É! Aí ela falou comigo. Ela falou que não, ela fez desculpa, né? Desculpa, né? Aí foi só sábio. Eu falei, cara, o que você falou? Eu sei lá. Ela falou uma palavra lá. Eu falei, eu não consigo. Saiu certo. É isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado. Você viu lá? Família reunida. Casar cheia é sempre bom, né? Já fez um bolo lá pra gente. Todo mundo comeu de barriga cheia. E é isso aí, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, moleque. Tchau, tchau.